Olá, isto é o Reconquisto no Minuto. Cidadãos podem e devem chamar a polícia, ou também destaque esta semana no Jornal Reconquista, ouvimos as declarações do comandante da PSP de Cachal Branco, numa altura em que surgem várias queixas na cidade devido a desacatos, também ruídos, juntamentos e desordem pública. O comandante da PSP diz ao Reconquista que não basta fazer queixas nas redes sociais. Neste jornal falamos também da administração do hospital da Unidade Local de Sudo de Cachal Branco, que reparte as competências deixadas por Vera Pires, que deixou a presença da administração por razões de aposentação. Isto enquanto se espera a nomeação por parte do Governo de um novo Conselho de Administração. É também notícia neste jornal a lotação das praias fluviais do distrito, que conhece caso a caso nesta edição. Falamos também de Cachal Branco, onde a freguesia quer flores nas casas do castelo. É também notícia em Proença Nova, os 833 mil euros para recuperar a aldeia ruiva e em Oleiros as obras nas devezas altas mudam o centro da vila.